Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Neto e no vídeo de hoje já estamos indo numa festa julina galera Aí a galera da JDM Experience, eu mesmo a galera que vocês viram na fustelada que tá passando aqui Tô organizando uma festa julina, vocês podem ver que eu já tô muito bem trajado E hoje a gente não tá sozinho não, hoje tá Juliano, Pedro e Mano Manuel tá junto com a gente Que hoje galera, vai truvar pra caramba Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal Pra não perder mais nenhuma novidade, fechou? Bora pro vídeo, porque daqui a pouco a gente vai encontrar a galera lá no ponto de encontro Pra ir embora no comboio e vocês vão ficar com esses steaks pesados aí, fechou? E aí E a gente já tá aqui agora Agora galera, como vocês podem ver, tem uma porrada de carro pra cá Tem uma porrada de carro pra cá Tem nossos parceiros aqui, Mano Alec, Mano Luquinha, tá com o chevetão dele aí A Rebeca E a gente tá com a pesada aqui também Juliano, Pedro, Aline tá aí também, Manoel tá aí também, tudo marcando presença E mais um vlogão aí pra descontrair e tudo mais Mostrar um carro ou outro aí Mas o objetivo é se divertir Ele tá contando aí um negocinho Eu quero ver se é fácil, né? Isso é muito difícil, eu não vou, né? Perder dinheiro Hã? Não, mas tá fácil, as frunzadas tão acertando Aí a gente perde Peraí, peraí, peraí É muita pressão Meu Deus do céu, que pressão Tem uma menina aqui já deu com dois preços ali Vai, Neto, então, vai Vai Vamos ver se é Aqui, ó, esses preços lá Ixi, cara, não sei não, cara, se eu consigo É, não vai querer entrar lá no negócio, né? Peraí, deixa eu lá, então Cara, a criancinha conseguiu, né? Ops Última Última Vai, Ficão Meu Deus do céu Eu acho que vou tentar O Pedro falou que é bom, o Pedro falou que consegue Eu sou ótimo Eu vou tentar esse chaveiro Eu quero esse chaveiro Nossa, eu sou Ah, cara, eu só vou gastar dinheiro Eu sou muito Peraí, para as paradinhas que a criança fica em cima Tem que acertar o brilho para cair Eu nunca acertei aqui do lado Eu vou comprar Eu nunca acertei Eu quero aquela roupa Eu nunca acertei Eu acertei o que você falou do palhaço Ah, com certeza Que deu até para as carinhas Ó, tem duas aqui, ó Uma para cada Vou dar um miguezinho Agora é o meu braço Vou ler, mas é por um Loguinho do outro, tá? Tchau Parabéns, isso é muito ruim Eles vão ficar aqui até ganhar um O cara gastou uns cento e cinquenta reais Eu vou te parar Você vai botar dinheiro Mas eu vou de novo depois dele Tá bom É minha uma Eu fico sem o pastel, mas eu acerto o que não Eu fico sem o pastel, mas eu acerto o que não Eu fico sem o pastel, mas eu acerto o que não Vai dentro Olha aí galera, vai tirando Devidamente carimbado agora Agora tá bonito Chave do Lancer com a Tezinha Olha só Agora tá Tezão, cara Já troquei meu chaveiro também Porque, nossa, meu tava bagaçado já também Desivando, não, chaveirão no Car Club Agora a gente tá com uma Tezona aqui Olha que Tezão, cara E a gente tá com um capão também Aqui temos um domo segurando um turbo e um cilindro de nós Também top Mais uma lembrança, galera Então, galera Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho O que tem aqui no evento A questão dos carros Como você pode ver aqui atrás Tem bastante questão do Lancer Tem um Honda Civic aqui também Pra cá temos Pra cá temos Cadete Temos mais Lancer Temos Monza Temos o Clio do nosso parceirão Alexian Esse clio aqui é um Clio argentino Legal demais desse carro aqui também Temos o Acer aqui do canal Que você já conhece Conhece muito bem Temos o Fiat 500 O nosso parceiro Manuel também Ele tá com um Lipsão frontal aqui Que ficou legal pra caramba no carro E, mas eu quero mostrar aqui, galera Esse carro Esse carro aqui é o Chevette do nosso parceiro e Luquinhas Luquinhas tá lá Ainda Tá lá com o Alexian E, cara A história desse carro aqui Eu acho muito bacana Eu conheço a história Conheço o dono É meu parceiraço aí Mas eu gostaria de mostrar pra vocês Em um outro vídeo Porque esse carro aqui Merece ser mostrado mesmo, galera Olha só que legal Todos os detalhes desse carro aqui São bem pensados, galera Temos a roda Uma roda muito bonita Não sei qual Não lembro qual que era o modelo A escolha dos pneus também O capô Tá com o negócio do Pontiac Transan O Firebird A cor foi escolhida também O interior Olha só, galera Que legal Que coisa linda Sério Esse Chevette aqui É muito bonito É muito bonito Olha a cor Aerofoliozinho Bazucão atrás Esse carro aqui tá muito legal, galera E tá com a desinvina do canal Todos os carros aqui, ó Tem o 500, tá O Juliano Obviamente que tem que ter E o Lancerzão tá aqui Mas esse carro aqui, galera É muito, tesão É muito legal Sério Esse carro aqui A história é muito bonita E eu quero chamar o dono Pra poder gravar E mostrar aí pra vocês Esse aqui é um carro muito legal E bem diferente Do que a gente se encontra aqui A galera sempre pergunta aí Pros organizadores Se pode JDM e tudo mais Aqui temos uma Na verdade Temos uma fileira aqui de carros Que não são JDM Temos bastante GM aqui Legal que é isso aí Do GM Tem bastante GM aqui Mas tem várias variedades Não tem só Questão de carro japonês Aqui a predominância É os japoneses aqui Como vocês podem ver Vários carros Mas Tem lugar pra outros carros Sim, pra mostrar um projeto E esse aqui Futuramente vai estar no canal Continuando aqui Tem uma dupla Que eu achei Muito legal Os dois são carros assim Que Um você vê mais mexido Mas o outro Você não vê tanto mexido assim E por isso que eu achei legal Primeiro esse Honda Fit aqui Que tá baixinho A roda estilo JDM Que combina Ele tá com uma bazuquinha ainda lá atrás Cada de lado Que ficou muito legal também E temos esse saltão aqui Galera Pra quem Pra quem é mais antigo No canal Eu não lembro se tem vídeo dele No YouTube Eu acho que no YouTube Só tem o do Astra Pra ver que ele tem uma pegada Bem race Talvez Não sei se eu diria de rali Mas pelo menos pra race Com micro frontal Para barro aqui em preto Uma roda diferenciada Um pouquinho pra fora Temos um aerofólio Contado pra cima Que eu achei bem interessante Na verdade Cara Esse aerofólio pra hatch Ficou muito legal Muito bacana Mesmo projetinho do Piá Mas esse carro tá muito tesão Esse carro ficou muito legal Um projeto bem diferenciado Que tá aqui no rolê E ó galera Tem mais carro pra lá E tem carro lá pra cima também Tem... Nossa Mas tem um monte É pra ter sei lá Uns 80 carros 100 carros Sei lá Que os carros tem aqui Tem uma porrada de carro Esse canto aqui galera Eu posso dizer que é um dos Um dos mais Do rolê Temos aqui duas BMW Bem mexida Bem montada Essa aqui eu acho que tá com kit M As duas são série 3 Ao lado A gente tem Só um Evo É só um Evo 9 Coisa básica Nosso parceiro Léo Já apareceu no canal aqui O vídeo tá aqui em cima Passando pra vocês Mas olha que coisa Linda Magnífica Isso aqui é muito lindo galera Vou até mostrar de novo na real Vou mostrar de novo esse carro Porque cara Vale muito a pena rever esse carro Ó a interninha dele aqui Todo original galera Vamos pro recaro original Do concha O volante original O painel todo original Versão do Evo 9 MR Com a versão manual De 6 marchas O motor também tá mexido No vídeo que teve lá De exposição no shopping Ele mostrou Ele contou O que tem o carro Mais ou menos Com alguns detalhes do carro Mas é isso aqui Isso aqui é ação de qualquer um galera É muito tesão Aqui a gente tem Cara Duas gerações de M Muito da hora Mas muito da hora A gente tem um Camaro Camaro aqui O famoso Camaro Que teve nos Transformers Camaro SS Veu então Esse carro Eu gosto muito desse carro Muito mesmo Eu teria na realidade Um amarelo Versão Transformers Que é esse aqui Que vocês estão vendo Que tem o badge Dos autobots do lado E eu gosto bastante Desse carro aqui também E agora o destaque Cara Olha que joia galera Olha que joia Isso daqui É um corvetão Gravar vídeo é fácil né É tranquilo Só ligar a câmera E já era Nossa cara Tô de cara Porque Tinha um vídeo Que eu gravei Que era do Piazão Mostrando o Corvette Esse que apareceu no vídeo E cara A explicação foi muito animal Que ele deu do carro Contando um pouquinho dele Ficou muito animal Aí eu fui ver aqui Nos arquivos da câmera Cadê o vídeo Cadê o vídeo Eu jurava que tinha apertado Pra gravar Eu jurava que tava gravando Mas a GoPro não gravou Nossa Isso daí São erros de gravação Que nem sempre a galera mostra Mas isso Acontece bastante ainda Mas Infelizmente Não deu pra pegar Essa parte aí Mas isso não é o fim do mundo E Continua o vídeo aí Como é que tava no bingo aqui? Já Falta um pouquinho Pé Pô tá quase hein Falta três Qual que é o prêmio? É uma tigela Tá valendo uma tigela É uma tigela E a segunda rodada É um puff É um quê? É um puff É uma fada de emoji Ainda não saiu a pipoqueira E nem a Acho que tinha uma Alexa Eu acho Não saiu ainda Não saiu ainda? Não Galera Se liga só nesse up aqui Mano É aí do Mano Léo aí Cara Olha que o cara me mete aqui do lado É um pote de sorvete galera Diamante negro Alguém quer sorvete aí Cara Isso aqui ficou Ai cara Isso aqui ficou muito legal galera Olha isso aqui mano Ó Bolinha de sorvete aqui Diamante negro Da Lacta Ai ai Salve pro clube do Dos potinhos de sorvete aí cara Nossa Isso aqui ficou legal galera Esse aqui é outro projetinho também Ele meteu Os adesivos aí Só pra zoar cara Tá com um tombinho aí Tá com as rodas do TSI Se não me engano Mas isso aqui galera Isso aqui é muito legal Na moral cara Os caras inventam moda aqui Ó galera O negócio é o seguinte Agora Então acendei a fogueira aqui Do Rafael de Niro Só que eles vão Acender de uma forma diferente Acendei aqui Com uma BMW da M36 Do Germano E cara O bagulho vai ser sinistro Aí ó A BMW já tá posicionada aqui Vai dar uma acelerada Vai sair o fogo Pelo escapamento Vai acender a fogueira aqui E vamos gravar isso aí Porque vai ser top Olha lá galera Vamos nessa Isso vai ser muito legal Eu acho que tá muito perto O que é pior? Não, eu tenho de avisar pra ele Na hora de começar a pegar fogo Ele puxar o carro pra frente Vai Calma pra frente Leica, calma Calma Leica Ô Leica, veio pra trás Tem nariz Tá tampando a placa Nem que você sabe 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Daquele mal Aí pô Empower É Toca Empower Empower Bem-vê Bem-vê Tchau 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 No vingou na boca de palhaço Mas vingou aqui Vingou? Pegou o mais difícil O mais difícil ganhou alguma coisa Tchau Muita ideia Aqui foi só azar Nada de sorte Já Já dei a letra pra vocês É só achar quem ganhou E catar na saída Não tem problema Vamos catar ele na saída E hoje é um novo dia, galera Foi, nossa, foi muito louco o rolê, galera Foi muito louco Cheguei em casa, era Três e pouco da manhã Ia até as duas, né Cheguei em casa, era três e pouco da manhã Mas, cara, o rolê foi Sensacional, eu curti pra caramba Pesado, eu curti pra caramba também Parabéns aí a galera que organizou o rolê Porque, cara, foi Foi muito louco, foi muito louco Me diverti bastante, comi bastante também Tava muito legal lá E fora as naves, né, também A gente viu aí, pô, tinha um R34, cara Tinha um Evo junto, Evo 9 Pena que não deu pra gravar o R34 só Porque já tava um pouco de noite E tinha bastante gente em volta também Porque parou o rolê, né Mas não tem problema, outro dia a gente consegue Ter uma oportunidade de gravar com esse carro aí Fora isso, a gente tem algumas coisinhas ainda que a gente saiu de lá Então, fora aí a diversão Ainda garantir mais algumas coisas ainda que eu vou mostrar pra vocês agora Ó, galera Tô aqui com as duas camisetas, ó O do Domo E aqui dos carros Um Rondinha Um Evo Um Subaru Um R34 Um RX-7 Fora isso O chaveirão lá O novo chaveiro da chave do Lancer agora Que é uma roda Ficou, pô, esse aqui Legal demais E pra finalizar O copinho que eu também ganhei lá na boca de palhaço Também E eu quero parabenizar novamente Um R34 Saindo do evento Saindo do evento Um R34 Um R34 Um R34 Um R34 Um R34 Um R34